Seu amor não é amor, não é amor, não é amizade, não é amizade. Esqueça amor, isso é pura vaidade, voltar pra quê, nos fazer infeliz outra vez. Esqueça amor, a ferida do peito não sangra, nem veja em mim, um poeta assustador. Esqueça amor, a ferida do peito não sangra, nem veja em mim. Alvin Nívio Gaspar, um poeta sonhador. Sonhando, vai brilhando as ruas, confondo versos pra lua. Sou o sol, embriagado de desejo, sou o vento que espalha a saudade. A minha dor não era amor, era vaidade. E o seu amor não era amor, não é amizade. Era a vaidade E o seu amor não era amor Era amizade Esqueça Isso é pura vaidade Voltar pra quê? Voltar pra quê? Nos fazer infeliz outra vez Esqueça o amor A ferida do peito não são Nem fez de mim O poeta se torna Esqueça o amor A ferida do peito não são Nem fez de mim O poeta sonhador Sonhando vai trilhando as ruas Poupando beijos pra lua Sou um sol embriagado de desejo Sou o vento que espalha a saudade A minha dor não era amor Era a vaidade E o seu amor não era amor Era a amizade A minha dor não era amor Era a vaidade E o seu amor não era amor Era a amizade 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 Legenda por Sônia Ruberti